São aqueles que louvam, aqueles que pregam, aqueles que dizem glória a Deus, aleluia, esses são os adoradores de Deus Podemos estar passando por problemas, por provas, mas não podemos deixar de adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, amém? Você tem a liberdade, continue, que Deus está aqui essa noite, aleluia O título do hino é coisa de adorador Rapaz, aleluia Eu estou fervendo da presença de Deus Medita na letra do hino A fé que você pensa que está na prova E não tem força para adorar Mas medita na letra do hino e fique à vontade Você pula e exalte a Deus, aleluia Oh, medita até o nome, Senhor O meu Deus conhece tudo É, Pai O impossível A eternidade é a sua filha O infinito é a intenção dele A eternidade é a sua filha Mesmo assim eu descobri Olha Algo que o meu Deus não pode produzir Ele não pode se adorar Ele não louva Pra ele mesmo ouvir Ele procura por amor Ele não busca Ele procura adoração Ele não busca melodia Busca de verdade A minha voz O adorador Eu entendo a necessidade De ouvir tua voz Eu vivo com as mãos Olha só Até você Adorador Que pode estar Na tempestade mais louvada Que pode estar no terreno Mas está com Deus E não deixa de ser Adorador Que pode estar no terreno Que este é Agora Deus que ninguém rouba A sua fé Isso é coisa e não Pois é que adorador Deus encontrou Agora Deus A prisão A quem é bom E recebido Defensão João do Marília Hoje está você Cadê o seu amor de Deus? Cadê você Adorador Faz barulho Adorador Eu sei que o teu amor Através do teu amor Através do teu amor A ver você Eu adorador Adorador Que pode estar na tempestade Mas louva a Deus Que pode estar no terreno Mas está com Deus Mas está com Deus E não deixa de ser Adorador Que pode estar no deserto E ainda estiver Adorador Deus que ninguém rouba A sua fé Isso é coisa e raiva Pois é de adorador Que pode estar na tempestade Adorador Adorador Que pode estar no terreno Mas está com Deus E não deixa de ser Adorador Que pode estar na tempestade E ainda estiver Adorada Se ninguém rouba A sua fé Isso é coisa e raiva Pois é de adorador Isso é coisa de adorador Isso é coisa de adorador Se você é adorador Se você é adorador Dá um prazo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nome do Senhor